Pergunta 182 É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar tais coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Uma questão interessante, né? Tem certas coisas que é melhor não saber. Por quê? Evita a especulação, evita a tendência ao maravilhoso, ao sobrenatural, a cair na falácia dos pseudo-sábios, etc. Então é melhor deixar em aberto, não falar nada. Para quê? Para evitar a imaginação possa voar. E assim, deixar de comprometer a nossa encarnação. Nós já ficamos presos na teia dos pseudo-sábios. Onde foi Chico Xavier? Onde está Hitler? Quem foi recebido por quem no mundo espiritual? Só essas fofocas do além, esses mensageiros da superficialidade, da fugalidade. Infelizmente, ainda existem. E as massas desejam isto. Não se esclarecer. Então, é melhor não por enquanto. Quem sabe mais para frente. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas. Não mais sento preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. E é aquilo que nós falamos lá, sobre a reencarnação, 166, 167, em que o espírito traz uma informação. O corpo necessariamente traz a obrigação de que? Reprodução e alimentação. Então, mas vai chegar um ponto em que não necessitaremos nem da reprodução, nem da alimentação. É o que ele está falando ali. Kardec está falando, à medida que o espírito se purifica, essas necessidades. Um par e passo, né? Você não tem mais necessidade das vicissitudes da vida corporal. Não tem mais necessidade da reprodução. Não tem mais a necessidade da alimentação. Ah, mas o espírito não toma sopinha? Não. Isso aí é uma ficção, uma ilusão que alguns espíritos experimentam. O espírito não tem estômago, o espírito não tem boca. O espírito tem envoltório fluídico, onde só fluido pode passar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto